Aleluia, não pare de adorar, não pare de adorar Que os céus sejam tomados pela glória do Senhor O Rei da glória, Ele está aqui O dono da casa está neste lugar Se você crer, levou em suas mãos agora E comece a exaltar o nome dEle Glória, 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 glória Vem Espírito Santo aqui Vem nos envolver Venha nos tocar Traz transformação e louco Tu proveis o fogo E eu o sacrifício sou Tu provei o Espírito E eu me abro por Ele Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Até transbordar Enchi E tu provês o fogo E eu sacri o vício só Tu provês o fogo E eu me abro por ir Pede a Ele Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Até transbordar Até não ter mais espaço Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Eu amo a sua glória Eu amo a sua glória A poder do nome de Jesus 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 O sul cadeias quebrado 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 Nosso maré, o que te deseja O céu, o céu, o céu, o céu Tua facia Seu Senhor És invencível És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reitará Meu é o reino Tua glória Acima de Deus Tua defesa Poderoso este nome É Poderoso este nome É O nome de Jesus Meu rei Poderoso este nome É É Mas acho que tudo é Poderoso este nome É O nome de Jesus O nome de Jesus É O nome de Jesus O nome de Jesus Poderoso este É Poderoso este nome É É Poderoso este nome É É O nome de Jesus Poderoso este nome É O nome de Jesus Você pode levantar Você pode levantar as suas mãos Clame, 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 clame Chame Ele Chame Ele Esse Deus que é Poderoso Ele Ele É Invinciável Né Não há Outro Deus Como Ele É Jesus Tu és Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade E Príncipe da paz Somente tu és santo E não há outro, não há outro santo Tu és o único santo, 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 santo Você pode encher os céus e jonar Dizendo santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Não há outro santo Não há outro santo Não há outro santo Não há outro santo Só tu és Tu és o único santo Tu és o único santo Não há outro santo Não há outro santo Só tu és o único 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 santo Não há outro, não há não há Nossa terra não há nem de céus nem de baixo na terra Não há outro, não há não é justo em si Não pare de amar, não pare de amar Não pare de exaltar o nome dele, o nome de Jesus Esse nome que é Deus Esse nome que é único e poderoso Pra fazer Muito mais Jesus que vence Todas as guerras Ele não faz de mim E ele derreia Por você Por isso estamos convidados aqui nessa noite Pelo nome Pelo nome do Senhor Jesus Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor